Oi, oi! Muito bem-vindos ao nosso canal. Gratidão a Deus pela sua presença aqui hoje. Bom, que a graviola tem diversos benefícios para a saúde, com certeza você já ouviu falar. Agora você sabe exatamente para que ela faz bem? Bom, gente, a graviola, além de ser uma fruta deliciosa, ela também ajuda a aliviar doenças inflamatórias. Já que ela possui propriedades anti-inflamatórias, promovendo a redução de citocinas. E também aí diminui toda a inflamação, independente de qual seja o tipo. Sendo muito útil, gente, para melhorar sintomas de algumas doenças como artrite, artrose e reumatismo. Todo mundo conhece alguém que sofre com esse problema, então passe essa informação rica para essa pessoa. Pode aliviar bastante. Agora, se você tem pai, mãe, ou se você não tem, mas mesmo assim quer se prevenir contra diabetes. Porque geralmente é uma doença genética, então quem tem pai ou mãe com diabetes já fica com a anteninha ligada para se prevenir contra essa doença, gente. Se você quer se prevenir, coma a graviola pelo menos duas vezes por semana, três vezes, tá? Pois ela contém ótimas quantidades de antioxidantes que protegem as células do nosso pâncreas, responsáveis pela produção de insulina, evitando assim a resistência à insulina e consequentemente à diabetes. Além disso, a graviola também possui boas quantidades de fibras que diminuem a velocidade de absorção do açúcar, ajudando e equilibrando os níveis de glicose no sangue, promovendo aí o controle de quem já tem a doença e prevenindo para quem não quer ter. Bom, outra coisa interessante é que mantém a saúde dos nossos olhos. Por conter luteína, que é um composto antioxidante muito importante para manter a saúde ocular, a graviola ajuda a reduzir o risco de desenvolver doenças como a catarata e também degeneração macular, que está associada principalmente aí à idade, tá? Então, se você quer ter uma boa visão, com certeza comer a graviola vai te ajudar. Além também de proteger o seu estômago, pois possui aí propriedades que ajudam aí a reduzir os danos causados pelos radicais livres. Também pode melhorar a ansiedade e o estresse, que é o mal do século. Também pode ajudar você que sofre aí com pressão alta. Ajuda a controlar a pressão arterial. Atenção, você não deve parar de tomar suas medicações. Você vai apenas agregar a graviola à sua alimentação, para assim ter um resultado ainda melhor, tá? A graviola contém potássio, que é um mineral essencial para ajudar a eliminar o excesso de sódio do organismo pela urina, promovendo assim o controle da pressão arterial. Combate prisão de ventre, fortalece o sistema imunológico e também ajuda aí na prevenção de câncer. Muitos estudos já estão associando aí o quadro de melhora de quem está com câncer com esta fruta. Então, não deixe de comer. Fala para mim nos comentários se você gosta, se você não gosta e se aí na sua região é fácil de ter. Vou ficando por aqui. Beijinhos!